Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como acontece um raio. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os mitos e verdades sobre os raios, as descargas atmosféricas, e aí eu resolvi fazer um vídeo explicando como que acontece um raio, como surge e como se desenvolve uma descarga atmosférica. Então vou falar para vocês aqui um pouco do que eu estudei a respeito desse assunto, que é muito interessante. O raio é um dos fenômenos naturais mais incríveis que eu conheço, assim, eu acho fantástico. Então está aparecendo para vocês aí na tela pessoal, a animação que vai ilustrar aí como que funciona isso. Então tudo vai começar pessoal, com relação aos movimentos de massa de ar nas nuvens. Os movimentos de massa de ar frio e quente, eles provocam deslocamento de ar no interior da nuvem. Só para vocês terem uma ideia, no interior de uma nuvem a gente tem temperaturas mais quentes e no exterior da nuvem a gente tem temperaturas mais frias. Algumas nuvens aí a mais ou menos 4 km de altitude, a gente consegue encontrar temperatura interna de 8 graus, temperatura externa de menos 8 graus. Isso é muito variável, tá pessoal? Então a descarga atmosférica ela é imprevisível. O que a gente está falando aqui é como esse efeito ocorre através dos estudos que já foram feitos. Com esse deslocamento de ar pessoal, por causa da densidade do ar quente e do ar frio, a gente tem movimento de ar. Então dentro da nuvem o tempo todo está tendo movimento de massas de ar ali. E esse movimento de massa de ar, ele vai provocar a colisão entre as partículas de água e as gotículas de gelo que tem ali no interior da nuvem. Então o vento vai embaralhando aquela mistura de água e de granizo que está ali dentro da nuvem e isso vai provocar uma separação elétrica entre as nuvens. As cargas positivas e as cargas negativas, elas vão se separando no interior da nuvem. Isso tudo vai acontecendo enquanto as nuvens estão se formando, enquanto está se formando uma tempestade. A parte inferior da nuvem, ela vai ser carregada negativamente e a parte superior da nuvem vai ser carregada positivamente. Então vai ter essa separação elétrica aí na nuvem, tá? E esse acúmulo de carga negativa na parte de baixo, pessoal, vai provocar uma indução eletrostática no solo. Então ali na região próxima àquela nuvem, por assim dizer, vai começar a ter uma indução eletrostática. Então ali também vai se acumular cargas no solo, ok? Esse efeito vai resultar em uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo. Então o ar oferece uma resistência. A gente tem ali uma carga negativa na parte de baixo da nuvem e uma carga positiva ali no solo. Então tem uma diferença de potencial entre a nuvem e o solo e eu tenho uma resistência no meio do caminho que é o ar. Quando essa diferença de potencial se torna muito grande, ela consegue vencer a resistência do ar e aí a gente tem uma descarga elétrica. Então a gente vai ter ali um fechamento entre um circuito, que vai ser entre a nuvem e o solo, ok? Basicamente isso é um raio. Nesse momento, pessoal, a gente vai ter essa troca de cargas. Isso é muito rápido e vai ter um estampido, um barulho muito forte, que é o deslocamento de ar que está acontecendo ali por conta das partículas elétricas que estão se locomovendo, ok? Então por isso que a gente tem o trovão, que é o barulho, a gente tem o relâmpago, que é a luz e o raio é o fenômeno por completo. Existem três maneiras para que haja o rompimento do dielétrico, ou seja, para que as cargas consigam romper a resistência do ar. A primeira maneira disso acontecer é através do acúmulo de cargas. Quando a diferença de potencial dessas cargas é tão alto que ela consegue romper a resistência do ar. Nós temos descargas atmosféricas com tensões acima dos milhões de volts, ok? Isso é a primeira maneira de romper o dielétrico. A segunda maneira do rompimento do dielétrico é através do aumento da condutividade atmosférica. Então a região entre a nuvem e o solo, no caso, então ocorre ali um aumento da condutividade. Então as características físicas daquele ar, daquele local, eles vão propiciar uma condutividade elétrica maior. E o terceiro caso é quando ocorre da nuvem começar a baixar e aí a resistência diminui porque a quantidade de espaço está diminuindo. Então se você tem menos ar, você vai ter menos resistência. Então pode acontecer da nuvem dar aquela baixada e quando ela dá aquela baixada, a resistência do ar ali naquele meio diminui. Então são os três casos em que ocorre rompimento do dielétrico numa descarga atmosférica. E aí a gente tem no raio, a gente tem algumas partes que é interessante a gente entender. Quando as diversas cargas negativas começam a se conectar para descer, a gente tem ali um formato, uma imagem que parece uma raiz ao contrário. Lá perto das nuvens está cheio de galhos e ela vai afinando até formar um ramo. Essas raízes, por assim dizer, é o que a gente chama de líder escalonado. É a parte onde a gente tem maiores descargas se acumulando. E a gente tem também o ponto onde a carga começa a subir. Então geralmente ocorre um encontro das cargas negativas com as positivas e ali se forma um ramo único, que é o que a gente chama de líder conectante. Então a gente tem o líder escalonado descendo e a gente tem o líder conectante subindo. Então basicamente essas são as duas partes ali que a gente tem no raio. E aí a gente tem os tipos de raio, porque a gente tem alguns tipos de raio. O primeiro deles são os raios que acontecem entre nuvens. Então os raios que acontecem entre nuvens, a gente tem raios no interior da nuvem, quando a troca de cargas elétricas é entre a própria nuvem. A parte positiva em cima e a negativa embaixo, ela começa a trocar carga entre elas. A gente tem entre nuvens, quando eu tenho de uma nuvem para outra nuvem, pode acontecer também descarga. Se eu tiver uma nuvem positivamente carregada e uma negativamente carregada, pode ter ali a descarga entre essas nuvens. E a gente tem descargas também entre nuvem e ar. Essas descargas, elas podem romper para a atmosfera numa parte em que haja ali cargas positivas acumuladas no próprio ar. E a gente também tem os tipos de raio para o solo. Então a gente tem de nuvem para o solo, ele acontece quando as cargas negativas da parte de baixo da nuvem se conectam com as cargas positivas que estão ali no solo. E também pode acontecer o contrário, a gente pode ter do solo para a nuvem, quando as cargas negativas encontram uma nuvem com cargas positivas. Então ocorrem todos esses tipos de descargas atmosferas que são raios. E ainda tem o que a gente chama de raio-bola, ele é muito raro, eu nunca presenciei, mas é quando forma uma esfera, parece uma bola de luz e ela explode rompendo aquela energia que estava acumulada ali. Então também é um tipo de raio que é menos comum da gente ver. Então esses são os tipos de raio. Uma outra curiosidade interessante é porque que dá aquele brilho, parece que está piscando um monte de raio. Na verdade o que está acontecendo é que na primeira descarga, que é o primeiro raio que a gente consegue visualizar, nem sempre consegue fazer todas as trocas de cargas entre negativo e positivo ali. E aí pode acontecer de ter um segundo, um terceiro, vários raios consecutivos daquela impressão de que está piscando. Pode acontecer um raio só ou pode acontecer vários raios. São os raios simples e os raios múltiplos. Já teve casos de até 26, 27 raios múltiplos em sequência. Então isso explica basicamente como que funcionam os raios, as descargas atmosféricas. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários se queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br e em nossa lista do Telegram para receber as atualizações diretamente em seu celular. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E aí